Abregação de Estevão Ao entrarem na igreja humilde, Saulo e Sadoque notam massa compacta de pobres e miseráveis. O pavilhão é singelo, carente de todo e qualquer conforto. Os generosos galileus, surpreendidos com a presença do jovem doutor, oferecem-lhe o banco mais confortável ao que, irônico, Saulo aceita e medita. Sadoque, certamente, fora vitimado de falsas apreciações, o que aqueles pobres ignorantes poderiam significar de perigoso para a lei. Saulo nota, então, que ali também estão vários dos seus, que lhe seguem as interpretações dos textos de Moisés. E, acostumado a ambientes luxuosos, evita fixar doentes e aleijados. Estevão chega ladeado por Pedro e João, tendo seu nome aclamado pelos seus admiradores mais fervorosos. O moço magro, pálido, cujos infelizes acreditam encontrar o desdobramento do amor do Cristo, abre o livro e lê. E de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar, dizendo, é chegado o reino dos céus. Mateus 10, versículos 6 e 7. E, sem se perturbar com a presença do jovem doutor, erguendo os olhos serenos e fulgurantes ao céu, inicia a sua pregação. Onde, em Israel, estão os que ainda não ouviram a mensagem da Boa Nova? Se antes eram escravos pela imposição do raciocínio, hoje são livres pelo evangelho do Cristo Jesus, que é mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida, suas bênçãos representam a herança de seu povo. Moisés representou a porta, e Cristo agora era a chave. E diz que, acima de todas as cogitações humanas, fora de todos os atritos das ambições terrestres, seu reino de paz e luz esplende na consciência das almas redimidas. Isaías o contemplou, e nele está as esperanças eternas de Jerusalém. Seu reino é o da consciência reta e do coração purificado no serviço de Deus. Somente seu evangelho concede paz e liberdade. É verdade não fora compreendido, e não se pode se eximir de culpas perante o sacrifício que lhe for imposto, pois todos eram herdeiros de suas dádivas celestiais. O evangelho é a resposta de Deus aos seus apelos, em face da lei de Moisés. A lei é humana, o evangelho é divino. Moisés é o condutor, o Cristo o salvador. Nesse inteirinho, Estevão susta a palavra perante a assembleia assombrada. Admirado, mas altamente surpreendido, Saúl de Tarso verifica a diferença entre a lei e o evangelho. Ao seu raciocínio se impõe o dever de eliminar quaisquer confusões. A lei é única, e aquele Cristo que culminara na derrota, a seus olhos surgia como mistificador. Então, quando Estevão preparava-se para retornar à palavra, Saulo, evidenciando ironia, fala a todos que estava ali uma doutrina estranha e absurda, com que ousadia se proclamava a supremacia de um obscuro nazareno carpinteiro sobre Moisés? A tal entono orgulhoso, a assembleia retrai-se com temor. Os apóstolos receiam. Tiago está lívido. Estevão, apesar de mais pálido, revela no olhar a mesma serenidade, imperturbável, e diz Ainda bem que o Messias for a carpinteiro, porque, nesse caso, a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era, de fato, o abrigo da paz e da esperança. E, ante a resposta concisa e desassombrada, Saulo desconcerta-se, acostumado que estava a triunfar no uso da palavra. Ruboriza-se, evidenciando córrela profunda, e diz, combatendo a fala de Estevão, que aquela casa estava barateando o poder e a glória do Senhor Supremo, colocando como enviado do Senhor dos Exércitos, um que espiar em cruz entre malfeitores, lançais vergonha sobre Israel e desejais fundar um novo reino? Estevão argumenta, então, que realmente bem se dizia que o mestre chegaria para a confusão de muitos em Israel, e que agora se fazia o tempo da maturidade para a compreensão da lei. Sim, o Filho de Deus trouxeram a luz da verdade aos homens, e sua glória se resumia em amar-nos como Deus nos amou. E que dizer de um Messias que viesse empunhando um cetro mundano? Mas o príncipe da iniquidade não estaria já a terra farta de batalhas e cadáveres? Não! Jamais se poderia esperar o Messias que se exibisse num carro de glórias mundanas, suscetível de tombar no primeiro resbaladouro. E fazendo breve pausa, abençoa a todos em nome do Cristo, dando por encerrada aquela assembleia. E agora, Estevão, enfurece ainda mais o doutor da lei, quando se nega ao prosseguimento da arenga. E Saulo Brada, colérico, que sua autoridade fora insultada por aquele Cristo pelo fanatismo daquele orador, que como mistificador rejeitava a possibilidade do esclarecimento que lhe fora oferecido e que desde já apelaria para o sinédrio para que fosse desfeita tais condenáveis elucidações. Ouvem-se agora protestos isolados, fariseus irritados, vociferam insolências e remoques. E Estevão, agora alcançado por velhinha maltrapilha, cura em nome do Cristo sua filha, que se encontrava muda. Saulo observa a cena sem dissimular a própria ira e grita em voz alta Vamonos! Os adeptos do caminho pagarão muito caro a sua ousadia. E passados alguns dias, toma algumas providências para que Estevão seja levado ao sinédrio e ali interrogado e discutida a situação. O convite é feito a Estevão que se recusa. Saulo exaspera-se mais, precisa a qualquer custo forçá-lo à polêmica desejada e busca em um amigo chamado Neemias a ajuda para que este apresente uma denúncia contra Estevão como blásfemo e caluniador. E Emmanuel termina este capítulo narrando. A notícia estourou na Igreja do Caminho, produzindo efeitos singulares e dolorosos. Os menos resolutos, com Tiago à frente, deixaram-se empolgar por considerações de toda a ordem, receosos de se verem perseguidos. Mas Estevão, com Simão Pedro e João, mantinha-se absolutamente sereno, recebendo com bom ânimo a ordem de responder corajosamente ao Ibelo. Cheio de esperança, rogava a Jesus não desantará-se de maneira a testemunhar a riqueza da sua fé evangélica. E esperou o ensejo com fidelidade e alegria. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto